Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antonio Junior e este é o sexto vídeo da campanha de sete dias de oração para fortalecer a sua fé através do salmo vinte e três. É um salmo que todo mundo conhece, mas muitas pessoas não sabem a profundidade que ele tem. Então hoje nós vamos ler o versículo seis do salmo vinte e três e que Davi disse o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias. Glória a Deus. Essa é a certeza que nós devemos ter no nosso coração, essa mesma fé que Davi tinha, que a bondade e a misericórdia de Deus iam acompanhar ele todos os dias. Muitas vezes eu precisei acreditar nessas palavras quando eu me sentia fraco, quando eu achava que eu estava pecando demais, eu achava que eu estava muito sujo e que eu nunca poderia voltar a ser a mesma pessoa, mas eu tomava posse dessa palavra, sabe? E uma das coisas que eu mais preciso na minha vida é da misericórdia de Deus, porque eu sei o quanto eu sou falho, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto o senhor tem me mudado a cada dia, Deus tem sido bom, mesmo que esse mundo seja mal, mesmo que esse mundo esteja cada dia pior, a bondade do senhor tem me acompanhado, eu tenho certeza, se você tem feito do senhor o seu Deus, o seu pastor, você vai colher também todos esses frutos, você vai ver a fidelidade do senhor, amém? Eu quero orar junto com você que tem me acompanhado aqui, feche os seus olhos e vamos unir a nossa fé. Senhor meu Deus, meu pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o senhor tem feito de bom em nossas vidas. Muito obrigado por ter colocado em nosso coração o desejo de te buscar em oração durante toda essa semana. Nós cremos, meu pai, que não existe nada melhor do que está na tua presença e é por causa disso que nós pedimos para viver ao seu lado todos os dias da nossa vida aqui na terra e também na eternidade que foi conquistada pra nós através do seu filho Jesus. Ô meu pai, que a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhe todos os dias porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nesse momento, meu pai, nós resistimos ao diabo, nós repreendemos toda a obra do diabo contra a nossa vida, todo o pensamento de que nós não merecemos as tuas misericórdias, nós entendemos, meu pai, nesse momento que não é por merecimento, mas é pela tua graça que nós podemos andar contigo. Abençoa, meu pai, a vida de cada um que está me acompanhando aqui e que todos os dias eles possam ver a bondade, a fidelidade e as tuas misericórdias. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu tenho certeza, você vai ver a bondade do Senhor todos os dias da sua vida. Basta que você seja obediente, basta que você busca o Senhor todos os dias. Eu tenho certeza, você vai ver coisas boas acontecendo. Talvez, se você focar apenas no hoje ou focar apenas no tempo presente, você não vai ver tantas coisas, mas a longo prazo, você vai ver que Deus já tem operado na sua vida. O próprio Davi disse, até aqui tem nos ajudado ao Senhor. E só o fato de você, às vezes, estar firme aqui na caminhada, já é um sinal de que Deus está na sua vida. Porque muitas pessoas, talvez, pensem, como ele consegue suportar tantas lutas, tantas batalhas, tantos problemas e ainda manter a fé viva no coração. Isso, meu irmão, é a unção de Deus na sua vida. É a presença do Senhor com você. Amém? Então, tome posse da promessa do Senhor de que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e eu te espero amanhã às oito horas pra nós darmos continuidade nessa campanha. Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscrever-se e inscrever-se e inscrever-se e inscrever-se e inscrever-se e inscrever-se. Legenda por Sônia Ruberti